Você aí já teve alguma experiência negativa em ter que usar somente os cartões de crédito, dinheiro em espécie, é sobre isso que a gente vai falar agora, de acordo com a thumbnail desse vídeo, o dinheiro em espécie está com os dias contados, porque o Pix já vai começar a ser utilizado de forma geral, de acordo com a autorização e comunicados pelo Banco Central. O Roberto Campos Neto desde 2020 que vem comunicando essa tecnologia, né? E em julho de 2024 a gente já começa a usar na prática, tá? Eu tive uma experiência muito negativa por estar usando só dinheiro e cartão de crédito e débito nesse final de semana anterior que eu fui trabalhar nos polos, né? Em Bacabal. E aí foi muito chato, muito desgastante, frustrante, é horrível que a gente fica dependente, não é horrível não, mas a gente tem que se adequar, a gente fica cada vez mais dependente do celular, do smartphone, que é essa carteira digital, que é uma carteira que a gente vai falar agora, e essa tecnologia que está cada vez mais sendo vista, sendo usada e é muito segura, quando você tem um conhecimento do que se trata realmente, é uma tecnologia segura, facilita, você ganha tempo, atende mais clientes, vende mais, é perfeita. Eu gosto muito da tecnologia e quando a gente tem conhecimento e segurança do que está fazendo, aí você vai realmente saber que ela veio para facilitar o dia a dia de todas as pessoas que transacionavam com dinheiro, correndo risco até de ser, correndo risco não, corria risco de morte e tudo, porque quem andava com mais de mil reais na carteira, não podia nem para uma festa nem nada, hoje não, se a gente tem vários dispositivos que bloqueiam o seu celular até que ele seja roubado e seja usado toda a tecnologia, a carteira digital e financeira que tem dentro dele, você consegue cancelar algumas contas, bloquear alguns dispositivos, beleza? É isso que eu vou compartilhar agora com você. Pronto pessoal, essa tecnologia NFC, para quem não conhece, deve estar bem lembrado que ela já existe, já está funcionando e na verdade ela foi criada em 2002, já tem mais de 21 anos que ela existe e como vocês sabem a tecnologia avança lá fora, é usada, todo mundo já está usando essa tecnologia e agora que vem para cá para o Brasil, Japão, China, os Estados Unidos, Canadá, todo mundo usa mais no Japão, mais na China do que em outros países. Então aqui ela, essa tecnologia, o NFC, ela já é usada nas travas de hotéis, nas fechaduras inteligentes, né? Como aquelas fechaduras de quarto de hotel, apartamento, você chega no hotel, vai alugar o seu apartamento e lá na recepção você já recebe aquela chave, ela tem essa tecnologia NFC. E aqui como o comunicado diz, né? O recurso vem ganhando espaço no Brasil e muito. Eu tive essa experiência lá no, quando eu era para retornar aqui para a Teresina e só andava com cartão de crédito, tinha deixado meu celular com todos os aplicativos e dispositivos instalados nele e foi um, sabe, uma desorganização, um desconforto enorme. E eu ainda tive, e no restaurante também aconteceu, porque eles estavam usando a mesma maquineta do Mercado Pago, que o Mercado Pago já está sendo usado muito, até fora do Brasil, em Argentina. Eles usam muito essa tecnologia, né, de pagamento no Mercado Pago. Só que eu estava só com os cartões. E na ida para a rodoviária, falando em rodoviária, em ônibus, quando a gente está construindo patrimônio, é algo que eu tenho que frisar aqui, que é muito importante para quem está iniciando nos investimentos, certo? Para a gente sair realmente da corrida de ratos, você tem que aumentar os seus ganhos e diminuir suas despesas, enxugar o máximo que puder. Então, não é vergonhoso aqui para mim, que sou empresária, que estou começando a minha bolsa, estou investindo na bolsa de valores, em criptomoedas. E cada vez mais, quanto mais eu diminuir, enxugar minhas despesas, melhor para que eu possa aportar e o meu patrimônio cresça e eu possa ter uma liberdade sem depender de terceiros. E posso até transferir também essa minha riqueza futuramente para os herdeiros, tá entendendo? Então, é isso que eu queria deixar. Se você discorda de mim ou concorda, deixa algum comentário para a gente compartilhar e interagir melhor, certo? Então, aqui, ó, essa tecnologia, ela já está sendo usada, como eu falei agora há pouco, né, ela está sendo usada também, inserida aos poucos nessa tecnologia de aproximação, aproximação, os pagamentos por aproximação, leitura de QR Code, todas dependem dessa tecnologia, todos os celulares, ó. A tecnologia não só permite transações financeiras como pagamentos, mas também é capaz até mesmo de destravar portas, né, como eu falei agora. Então, ela nada mais é, pessoal, uma tecnologia de dados sem fios, quer dizer, uma tecnologia de troca de dados, que ela se comunica com outro aparelho, estando conectados, estando configurados através de um dispositivo chip. O chip de cada celular já vem com esse dispositivo. E como encontrar no seu celular? Vou trazer também aqui, viu? Não sai ainda, porque eu vou mostrar como você configura. E quase todos os celulares agora têm esse dispositivo. É bem simples encontrar. E aí você já pode usar, e ao meu ver, como a matéria aqui do Roberto Campos diz, aqui na frente, que é a tecnologia mais segura, já rodou até na câmara. Eu vou trazer uma proposta aqui também, um projeto de lei de 2020, que já tem essa proposta para ser usado, essa tecnologia, e a diminuição do uso de dinheiro em espécie, porque causa muito desconforto, roubo, ainda mais para as pessoas que têm uma idade acima dos 60, que não sabe, né? Que não tem aquela presteza, aquele mindset de que existem pessoas maldosas do lado o tempo todo, né? Então, andar com dinheiro é muito mais arriscado do que você andar com sua tecnologia ali no smartphone. É muito mais seguro. Então, se você discorda de mim, deixa aí nos comentários. Vamos baixar aqui, para a gente fechar aqui. Pronto, reforçando aqui, ó. É uma sigla de Near-Fed Communication, né? Levada, levando o campo, levando o bom. E a tradução portuguesa, ele se trata simplesmente de uma tecnologia de troca de dados sem fio. Por exemplo, né? Por aproximação de dispositivo e a utilização de diversas finalidades. É utilizada para diversos pagamentos, diversas finalidades, como as fechaduras inteligentes, né? A utilização dessa tecnologia, já é, basta aproximar. E a aproximação, o campo é bem, sim, 10 centímetros, 5 centímetros, entendeu? Você precisa só estar com o seu dispositivo celular com a mesma tecnologia. Os chips também de cartão de crédito, cartão de débito, ele se comunica com essa tecnologia. Basta que estejam configurados. Mas o uso de cartão, ele vai se tornar obsoleto, por quê? Porque tem essa tendência de quanto menos você agredir o meio ambiente, melhor. Então, eles estão descartando tudo que é plástico, o que puder ser reciclado. Porque o plástico fica na natureza anos e anos agredindo o meio ambiente, como você sabe. E os cartões são feitos desse material, que agrede o meio ambiente. E também consome muita energia, né? Quando é utilizada as máquinas, esses terminais de 24 horas também estão com os dias contados. Então, é importante que você conheça agora, eu não estou trazendo nada em cima da hora, nada antecipado, porque o Roberto Campos Neto já trouxe aqui atrás, ó. O cartão de crédito vai acabar em breve, diz o presidente do Banco Central. Isso aqui foi em 2020, ele atualizou. Em 2022, tem uma matéria mais antiga de 2020, que ele já antecipa isso aqui para a população. Um comunicado oficial, que você pode ter acesso em todos os RI, relação com investidores de qualquer banco. Tem esse comunicado aqui do Banco Central, falando sobre o uso em breve do dinheiro que vai acabar. Vai ser substituído só pelo Pix, pelas carteiras digitais. Você não vai mais ver dinheiro em espécie. E aí, falando nisso, dinheiro em espécie, cartão de crédito e débito. Eu também tive uma experiência nessa mesma viagem, e hoje eu estou indo novamente para lá, que a gente não tem como usar. Eu fui sete horas da manhã, acho sete não, oito e meia da manhã. E aí, peguei um Uber. E o Uber não tinha como trocar meu dinheiro. Eu estava com dinheiro em espécie, porque como eu falei, eu tinha esquecido meu celular em casa. E com ele, a gente podia aproximar, pagar no Pix, né? Fazer uma transferência. De qualquer forma, com o celular, você está mais segura, você sai. Hoje em dia, você precisa levar mais nem a roupa. Se acontecer qualquer coisa, na sua casa, que Deus me livre, você tiver um imprevisto, e acontecer um acidente de tocar fogo e tudo, o seu bem maior agora vai ser praticamente a sua família e o celular na mão. Se você saiu com sua carteira digital na mão, você está com tudo. Seu controle maior, mesmo que o banco vai custodiar essa carteira digital, os valores que são aqueles números, mas você vai ter um controle maior, né? Você não precisa correr lá no banco, no banco, nos caixas 24 horas, naqueles terminais dos bancos para sacar. Nas farmácias, você vai precisar ir lá para sacar, enfrentar filas para pagar uma conta. Tudo está ali no celular. Você compreende a praticidade, agilidade, como você fica mais dependente dessa tecnologia. Então, por que não começar hoje, olhar diferente para essa tecnologia e não ficar para trás? Porque, como eu falei, falo sempre nos meus vídeos, o analfabeto de amanhã é quem não sabe usar a tecnologia hoje, beleza? Então, está aqui. Isso aqui é muito importante vocês estarem por dentro, porque, além disso aqui, isso aqui vai te disciplinar, te educar a usar da melhor forma e com segurança. Você tendo esse conhecimento agora, você vai usar de forma segura o seu celular, a sua carteira digital. Porque, como eu falei, eu peguei o dinheiro para usar no Uber, ele não tinha como trocar porque era a primeira corrida. Chega num restaurante, vai pagar com 50 reais, eles não trocam porque é a primeira. Todo mundo paga com o digital, no Pix ou no débito. Então, eles não têm mais dinheiro físico. Então, fica até difícil para os ladrões entrar numa repartição, roubar numa farmácia, tudo. Se a gente começar a usar as carteiras digitais e a gente ter mais segurança, né? Com trava de distribuição ou com trava de segurança para bloqueio, né? Quando você sai de casa, tem o modo rua, né? Em quase todo o celular você pode ativar também na sua conta digital. Modo rua para ele não conectar em qualquer Wi-Fi, que seja inseguro, que seja de forma suspeita. Então, está aqui, ó. Ele já tinha falado sobre isso aqui, que está com descontados. Então, por causa do uso dessa tecnologia, né? Ele diz aqui embaixo, olha aqui, ó. Ele fala que por causa do uso da tecnologia, essa forma de usar o cartão crédito e débito está com descontado praticamente. O presidente Roberto Campos Neto, nessa segunda-feira, dito que os cartões de crédito devem deixar de existir em breve. Então, pegando esse gancho aqui, porque ele frisa aqui embaixo, fazendo o Pix no débito, no crédito, porque a gente já usa. Aí, essas taxas vão ser concentradas em uma só função, em uma só finalidade. Se você usa só na sua carteira digital, vai ficar só aí, porque às vezes ela é dividida tanto na conta como no cartão. Essas taxas que eles cobram por Pix crédito e Pix débito, quando você vai parcelar suas compras, o cartão ainda leva um pedaço, né? E a conta corrente também, a conta, a carteira digital, né? Porque agora tem várias carteiras digitais que não cobram muita movimentação, o IOF sempre tem. Na movimentação de investimento, se você coloca um investimento menos de 30 dias, se você sacar, você está pagando IOF, que é outra taxa, é outra tributação também do governo federal. Então, pegando o gancho dessa notícia aqui em específico, fiz que é o mesmo lugar fazendo o uso do Pix no débito e no crédito, tá vendo? E as taxas de cada banco ficam concentradas só em um lugar, não fica dividido com as administradoras de cartão, de bandeiras, você entendeu, né? Então, pegando esse gancho aqui, a gente vem aqui para essa portaria, ele já disse aqui. Esse aqui, pessoal, é uma proposta e esse site aqui, todo mundo tem acesso, que é o da Câmara dos Deputados. Esse site, todo mundo tem acesso, pode dar uma olhada. E esse projeto de lei aqui, onde ele cita realmente que o dinheiro vai sumir do bolso dos brasileiros, do uso, do dia a dia. E esse aqui, projeto de lei 4068-4068 de 2020 já. Então, desde 2020 que eles estão se organizando, 2021 eles estão exibindo, em 2022 ele fez um comunicado oficial, que o dinheiro também, TED, DOC, essas aí também estão com os dias contados, todas essas transações que demandam tempo. Vocês estão entendendo? Demandou tempo, tá fora. Você tem que ter praticidade, economia de tempo e desenvolver, deslanchar o seu produto da forma mais rápida. Você tem que atender o seu cliente, tanto aqui dentro como fora, porque os clientes estão mais exigentes, né? Como diz a matéria aqui, estão cada vez mais exigentes. Então, você tem que estar atualizado, com a maquineta, com o celular, com o dispositivo atualizado. Olha, lê aqui esse trecho que eu selecionei. A produção e circulação e o uso de notas com valor superior a 50 ficaram proibidas até o ano após, né? A aprovação da futura lei. E aí, essa lei já está tramitando. Enquanto está tramitando, ele vai atualizando as tecnologias e colocando em uso. E a população já está usando e não percebe que a maioria está preferindo o PIX, que é uma forma rápida, né? Você usa na carteira digital a aproximação do celular, faz a leitura do QR Code usando o celular. Aí, agora, vem o uso do NFC. Eu confundo com NFT, que são tokens não fungíveis do mercado cripto, mas é NFC, tá? Essa tecnologia por aproximação de campo. E eles usam a ondas de rádio, tá? Basicamente porque é a comunicação sem fio. Desde que você saiba configurar. Aí, eu vou mostrar bem aqui nesse próximo slide, como você configura no seu celular, tá? O iPhone, a partir do 6, já tem o Xiaomi, o Samsung, vários deles já têm essa tecnologia. Então, está aqui. Eles vão, né, diminuir o uso do dinheiro. Colocou aqui, bem específico, que as notas acima de 50 ficarão proibidas. As suas atribuições e desenvolvimento da tecnologia para a transação financeira. Que é isso que eles estão fazendo, né? O token digital vai ser o Pix e vão também criar uma CBDC. Vão usar a blockchain, que é aqueles livros digitais onde registra. Toda a movimentação que você fizer vai ficar registrada. O Banco Central ainda vai dominar ainda o dinheiro que é isso que está sendo transferido pro dinheiro digital. Mas vocês vão ter outras opções, como no mercado cripto com o Bitcoin, né? De você colocar na sua carteira digital e o Banco Central não ter um controle, até agora não, não ter um controle maior. Ele vai legislar, ele vai ter, vai administrar a movimentação, vai colocar normas para as empresas. São as exchanges que vêm pro Brasil pra poder transacionar esses criptos. Que também vale a gente colocar aqui, porque faz parte do foco, né? Que a gente está falando de dinheiro, de transação financeira, carteira digital. Então, tudo isso está nesse mundo. Então, não adianta você estar aí com 30 anos, se você já tiver mais de 30 anos. Se você não estiver atualizada com essa tecnologia, você vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás realmente. Então, pra gente encerrar, vou trazer aqui como que a gente, ó, como saber se o meu celular tem NFC. Que essa aqui depois vocês pesquisam e se aprofundam mais. É bem simples. Aí aqui, ele traz, ó, é bem, você pega o seu celular, né? Que todos eles, como eu falei, em configurações de redes Wi-Fi, que é a conexão. Você vai em configurações do seu aparelho. E aí, procura dispositivos. E se tiver dispositivos conectados ou dispositivo conexão, aí você procura essas Wi-Fi, Bluetooth, rede e redes afins que vem a tecnologia NFC. Tá? Depois que você entrar em configurações, dispositivos conectados, aí vai aparecer várias redes, né? Pra você conectar o aparelho, configurar. Então, se aparecer o NFC é porque o seu aparelho está aptado, ou está disponível. O chip está atualizado e com essa tecnologia. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Caso precise de ajuda, né? A gente só colocar aí embaixo, nos comentários, como usar. Eu posso fazer também uma chamada no domingo, que eu queria fazer com vocês. Porque existem muitos comentários e como a gente trabalha, divide o tempo. Porque o que a gente tá entregando aqui no canal, pessoal, nada mais é o que a gente faz na prática. Pra poder ficar mais disciplinado consigo mesmo e passando pra você esse exemplo que é fácil. Pra você sair, olhar pro lado e ter uma disciplina diferente. Não precisa você passar por uma decepção, como a gente já passou. Quem é empresário tá passando uma decepção aí. Depois de dormir e vinte pra cá, tá difícil. Tá durinho você levar qualquer negócio no Brasil. E você fica se perguntando, por que que eu não consigo guardar mais dinheiro? Por que que eu não enriqueço? E aí não precisa você passar por tantas dores, que a gente tá aqui pra compartilhar o que a gente tá vivendo na prática. E tentando motivar vocês a acordar o quanto antes, beleza? Então é isso. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida com relação a essa tecnologia. Queira saber mais, né? Eu vou dar uma olhada aqui se eu deixei algum tópico esquecido pra gente entrar. Porque se vocês deixarem no comentário que tem alguma dúvida sobre acessar, se o teu aparelho tem, vocês colocam. Tenho dúvida como acessar, pode deixar nos comentários. Que no domingo pela manhã a gente abre uma live e eu coloco o convitezinho antecipado, né? Com vinte e quatro horas antes pra gente debater, interagir, discutir. De forma assim, teste a teste praticamente, porque eu vou abrir a live e vou responder vocês instantaneamente. E vou ter o maior prazer de contribuir, tá? Porque como eu falei, a gente traz pra cá pra tentar se disciplinar mais ainda e não sair. Porque quando você tá construindo o seu patrimônio, tantas armadilhas existem, né? Que você tem que fazer essas e ter essa estratégia, beleza? Então é isso, pessoal. Se eu até agora eu contribuí com alguma informação pra você, compartilhe, deixe um like. Pelo menos aperta esse colar, deixa aí vermelhinho esse like ou positivo, né? Pra que mais pessoas possam entrar nesse conteúdo. E estar a paz, chegar antes, porque é aquela história que quem chega na frente ou fica na sombra, ou bebe água limpa, sempre tem as melhores vantagens. Ou fica numa distância boa do que tá acontecendo. Vocês entenderam, né? E metáforas. Então quem chega na frente, bebe água limpa e fica na sombra, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com você. Que esse mundo está bem mais próximo e a gente fica dependente da tecnologia. Hoje em dia, se você sair só com o celular, você resolve tudo, praticamente tudo. Não é isso? Você concorda comigo? Se concorda, coloca aí no chat que eu vou adorar responder.